Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou falar de um acessório que eu comprei há uns dois anos, mais ou menos, numa viagem que eu fiz e que eu acho que é um acessório super bacana que quebra um galho gigantesco, tá? Que é esse cara aqui, Cocum, acho que é essa a pronúncia. O que ele faz, como dá para perceber, ele é uma espécie de placa com uma série de elásticos e esses elásticos são meio até emborrachados, dão uma aparência de ser um pouco emborrachados e eles servem para que você coloque uma série de acessórios ou pequenos itens, aqui ó, fã de ouvido, aqui um suporte para celular, aqui uma bateria extra, aqui um cabinho, aqui um pendrive e assim vai, aqui mais cartão de memória e assim vai. Qual que é a ideia? Você não deixar tudo solto dentro da mochila ou tudo ali dentro, de repente, de uma bolsa, um bolso só e no lugar disso você tem condição de colocar em uma única placa. A parte traseira, ela é bem acolchoada, então ela não vai riscar, não vai amassar nada que você tem, então pode colocar, por exemplo, com um tablet, que o volume do que está desse lado, ele não pode ser sentido deste outro lado, que ele é bem reto. Então, assim, é um acessório simples, mas que quebra um galho gigante, até dá um aspecto mais organizado para as suas coisas e é mais fácil de encontrar tudo que você tem dentro da mochila, porque você sabe que puxou essa placa aqui, tudo que você tem ali de coisas mais miúdas, né, coisas pequenas, estão no único lugar. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o Cocoon. Esse tamanho aqui, se não me falha a memória, o que eu comprei é o tamanho médio, tem um, algum, um, pelo menos um menor e um maior, pelo que eu me lembre, e para ter também mais uma ideia do tamanho, ele é exatamente do tamanho de um MacBook Air, ou seja, de um Note de 11 polegadas, mais ou menos. Então, recomendo, se alguém for viajar ou se alguém estiver procurando um bom organizador para deixar dentro da mochila, recomendo este acessório aqui, que é excelente para quem vai viajar ou para quem vai trabalhar mesmo no dia a dia, para deixar as coisas bem organizadas na mochila. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos, boa semana, e se gostou do vídeo, deixa um joinha e não se esqueça de fazer a inscrição no canal, que ajuda bastante também, tá bom? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.